Olá, meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeb, muitíssimo obrigado. Mais um vídeo aqui com a minha mãe, né? Nossas amigas estavam perguntando, Chico, faz disso que eu não vejo tua mãe. Tem uma nossa amiga que se chama também Francisca, mora no Pará. Fica sempre perguntando, eita, Chico, cadê a sua mãe que nunca mais eu vi? E aqui está, né? Aqui está ela, bem aqui. E muito obrigada por vocês se lembrar de mim. Deus abençoe vocês. Eita, a mãe está sempre... A mãe é aquela pessoa que ela traz aquela paciência, né? Exatamente. Aí tem nossas amigas que dizem... Muitas amigas ficam perguntando para mim, né? Chico, cadê sua mãe que nunca mais eu vi? Como é que ela está? E a gente gosta... Está com saudade, né? Eu só tenho... Não, breve vai ter vídeo com a mamãe. Breve vai ter vídeo com a minha mãe. E aí a gente vai agora... A gente vai começar a colocar aí. Graças a Deus, hoje deu certo. Hoje deu certo. Estou muito feliz por isso daqui. Está feliz, né mãe? Estou. A mãe também, ela sente aquela vontade de gravar, né mãe? Eu percebo que você tem vontade de gravar. Que isso para você é novidade, né? É, é novidade para mim. É novidade mesmo. É novidade, é. E ver também as pessoas perguntando para você, pessoas que moram tão longe, né? Tão longe, né? Tão distante. Tão longe, mas aí me vê novos vídeos, né? Ver você através dos nossos vídeos, conhece nós através dos nossos vídeos, né? Muito obrigada e muito feliz que eu fico por isso. Por as pessoas estarem lembrando, né? De você. Por as pessoas estarem lembrando de mim, né? Exatamente. Eu me lembro também, quando começo a falar assim, começo a me lembrar. Nunca nem vi muito, né? Você lembra das pessoas, né? Mas eu me lembro muito, né? Porque são as pessoas muito boas, do coração muito bom. Exatamente. Do coração muito bom, abençoado por Deus, que eles acham que a gente merece ganhar presente deles, né? Exatamente. Tem pessoas que eles fazem de tudo para dividir o pão com a gente, entendeu? Então, faz de tudo. São as pessoas humildes, simples, que nem nós, que estão lá fazendo todo o esforço do mundo para estar nos ajudando, nos ajudando, dividindo o pão, entendeu? Sabe o tamanho da nossa necessidade, entendeu? E a gente que nem te fala, a gente também não anda estar falando tudo, né? Mas... E vai falar tudo, toda necessidade que a gente tem, mas não é do pouco que a gente fala, né? Exatamente. Pois é, tem essas pessoas que torcem muito pela gente, viu? É, ajuda muito, confia muito na gente também, acredita no gente. Você e a mamãe também assistem os vídeos, por aí, todos os vídeos a mamãe assiste, viu, falar para as nossas amigas, assiste aí os projetos que estão sendo realizados através desse trabalho, né? É. E a gente também é feliz com isso, irmão. Muito bom e muito bonito e muito bem feito o trabalho. Um trabalho honesto, um trabalho sincero. 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 É. Então, é isso que a gente sempre procura falar, é a honestidade e sinceridade, viu? É. Com as nossas amigas e amigas que nos assistem, são as pessoas que acreditam tanto na gente. Acredito muito na gente, confio na gente. Eu já falei em alguns vídeos, repito, mas eu falo, eu, cada dia que se passa, eu procuro dar o meu melhor, exatamente por isso, viu? Para me ver as pessoas realizando sonhos. É. Para me ver as pessoas ganhando um teto, ganhando um banheiro, ganhando cesta básica. Isso é a minha felicidade, de ver as pessoas dando risada de alegria, de dizer, pessoas que ajudando, que nem dizem, ô, seu Chico, tem tanta gente boa nesse mundo que eu não sei nem como agradecer essas pessoas. Exatamente, o mundo é feito dessas pessoas, né? Pois é, Chiquinho, e também eu sou muito agradecida e fico muito feliz e satisfeita quando o Chiquinho passa nessa porta daqui dizendo o que vem, porque eu assisto, né? E vejo ele conversando com as pessoas, naquela certeza tão grande, naquela vontade tão grande de ver aquelas pessoas, todo mundo... Feliz, exatamente. Feliz. Tem vontade de ver todo mundo feliz, assim, as pessoas que torcem. É porque eu passo a torcer por as pessoas, eu sou aquela pessoa que eu torço pela felicidade dos outros, entendeu? Pois é. Então, se a gente torce pela felicidade dos outros, é porque a gente também é feliz, entendeu? Aí, é assim, tu faz sempre por a felicidade dos outros, e já eu, por a tua felicidade e a minha. Eita, que coisa boa. Pois é. É, Chiquinho. Isso que tá falando é a minha mãe, a minha mãe é quem tá falando. Mãe, palavra de mãe, viu? Pois é. A gente, ai, Maria, mãe, quantas pessoas hoje não podem se dizer assim, eu estou com minha mãe, entendeu? É difícil. Quantas pessoas não podem dizer assim, ô Chico, parabéns que você tá com a sua mãe, que eu não tenho a mesma oportunidade, né? É, é. E eu, por isso que eu digo, aqui mesmo de parar, é que assim, eu grato, que eu sou tão feliz por o Chiquinho sofrer muito. Então, hoje, meu filho, graças a Deus, as pessoas do coração de Deus, abençoada, de longe, acredito nele e confia nele. Exatamente. Eu sou feliz por isso. Sou. Se você é feliz, eu também muito feliz com isso, porque eu vejo que são as pessoas tão longe, mas que confiam tanto na gente, você entendeu? Não é, confio, não estou falando. Então, é por isso que eu digo, é um trabalho que a gente não pode nunca pensar de um dia perder essa confiança, de um dia fazer por onde perder essa confiança, porque são as pessoas que lá fazem todos os esforços do mundo pra nos ajudar a fazer esse trabalho, você entendeu? Então, já pensou no dia que eu pensar de... Eu não quero nem pensar nisso, de um dia não dar meu máximo e ficar um trabalho feito de qualquer jeito, porque isso é feio demais. É feio. Mas eu já falei em alguns vídeos e falo mais uma vez, no dia que eu não tiver mais como fazer esse trabalho, se eu não for mais capaz de fazer esse trabalho, eu sei o meu limite, eu sei do meu limite e vou dizer, eu vou aqui e faço um vídeo, dizendo, olha, de hoje pra frente, eu estou vendo que não sou mais capaz de fazer esse trabalho com honestidade, como sempre eu fiz. Então, eu venho aqui na frente dessa câmera e vou falar que eu não sou mais capaz de fazer esse trabalho, mas eu espero que isso nunca venha a acontecer, que isso nunca venha a acontecer e eu chegar a um ponto de não administrar mais esse trabalho. O trabalho é administrado por... Não, eu só administro, mas quem faz trabalho são as pessoas. Então, eu sempre estou aqui procurando sempre honrar as gratidão que essas pessoas fazem. isso, por... É, Chiquinho, nunca vai acontecer isso, sabe por quê? Isso aí, Chiquinho, Deus abriu as portas pra tu. Ele não vai fechar assim fácil. É. E por isso, trabalho com fé nele. Que dele foi quebrado. Oba, papai tá chegando ali. Pois é, Deus abriu as portas pra tu por isso. Faz por dom de Ele nunca fechar. Que não vai acontecer nada errado. Exatamente. E é isso que a gente fala, tá sempre Deus em primeiro lugar, viu? Deus em primeiro lugar. E o trabalho continua, em nome de Jesus. Pois é, em nome de Jesus. E aqui eu quero dar um recado da nossa amiga tia Elza. Nossa amiga tia Elza de Tocantins, viu? Eu esperei que ela entregasse esse presente pra você pessoalmente. Que ela tá aí na nossa região. E ela vai fazer também uma visita a você, né? Eu não sei se é hoje ou se é amanhã. Mas... Ela vem. Ela vem lhe conhecer pessoalmente. É que nem nas falas. As pessoas... Assim como você tem vontade de conhecer essas pessoas, Essas pessoas também tem vontade de conhecer você pessoalmente, viu? Eu tenho. A mãe sempre diz assim, olha, eu tenho tanta vontade de conhecer essas pessoas. E essas pessoas também têm a mesma vontade que você tem, né? Eu tenho. Então ela tá tendo essa oportunidade. Não sei se ela vai vir hoje ou amanhã, mas ela vai estar aqui. Aqui um presente, uma lembrancinha que ela mandou pra você. E muito obrigado, muito obrigado mesmo. Então é a lógica pra... Olha, com certeza nossas amigas todas que eu quero ver. Quero ver a lembrança. As nossas amigas, a tia Elza de Tocantins. Ela anda só, né? Anda com a amiga dela. A nossa amiga Maria Rosa. Você não quer costar, né mãe? Vou costar, né? Arruma a faca. Arruma a faca. Arruma a faca pra todo lado. Tem faca aí perto de você? Eu vou ficar sabendo que ele mesmo anda aqui. É. Eu tô com essa terra, eu tô com a minha amigas. Eu tô sentado com a sua amigas. E essa eu tô com o bolo de atualmente. Gente, que é uma faca. Vou cortar, não quero cortar não, mas vou cortar que eu quero os presentes que a dona Elza manda pra mim. É a tia Elza. Muito obrigado, muito obrigado. Por esse presente que eu ganho. Cuidado com essa faca também, né? A mãe já abriu o presente, já abriu a sacola, já tirou o lacre e agora vai mostrar pra nossas amigas. Vou mostrar já. E parece que é um pano, né? Uma coisa pra você fazer um vestido, sei lá. É um pano, chiquinho, pra fazer um vestido, será? Chiquinho. Muito bonito. Muito bonito. É um pano pra você fazer um vestido. Muito bonito. E cheiroso, né mãe? É, muito bonito mesmo. Olha, pra você fazer um lindo vestido, viu? É, pra fazer um vestido. Com certeza ela queria trazer o vestido. O vestido. Mas ela disse, tá arrumando o leval pano, deve ser mais fácil, né? É, mais fácil. Porque lá ela tem, faz a medida, toda a medidinha, viu? Pois, é muito, muito bom. Aí você tem costureira pra fazer, tem? Tem ou não? Tem não? Não sei quem vai fazer pra mim esse vestido. Mas dá certo. Dá uma hora arrumar a costureira por aí. É. Muito bonito. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Com um presente deste muito bonito pano. Pois é isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Um vídeo com a minha mãe e as nossas amigas que estavam com saudade, né? Da minha mãe. Obrigado por você estar aqui junto com a gente. Obrigado por você compartilhar nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, mãe. Tchau. Breve mais vídeo aqui com a minha mãe. Breve. Tchau, tchau a tudo. Tchau. 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 Vamos lá.